Aqui eu tô voltando a fazer o vídeo da lava-louças, tá? Da Filco, PLL08B, porque já deu uma semana que ela chegou, então agora eu vou passar pra vocês meu ponto de vista durante essa semana aí, como que foi. O que é a minha ideia? Eu fazer, passar pra vocês como que foi a experiência de uma semana e também como que vai ser a experiência de um mês, tá? Num vídeo passado, pra quem viu, né, eu falei desses dois sabão aí, de lava-louça e do secante, tá? Então vamos lá pro meu ponto de vista. Eu abasteci ela, tá? Com alguns utensílios, pratos, tá? Louça. Eu tinha comentado no outro vídeo que eu tinha lavado com o sabão da Qualità pra ver se saía essas manchas de louça, tá? Essas manchinhas, essas manchas da louça. Porém, ela não saiu, tá? Porque foi o que eu comentei. A Qualità, esse sabão da Qualità, ele é muito bom pra alumínio, pra inox, né? Agora, pra louça, ele não é bom, tá? Aí eu tô usando o finish mesmo. E é isso daqui, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês. Então, aqui em cima eu coloquei copos. Aqui em cima eu coloquei copos e os talheres. Aqui eu lavo um pouco a louça. Mas pra contar pra vocês como foi a minha experiência durante essa semana aí. Eu fui lavando um dia sim, um dia não. Porque eu vou acumular louça, né? Tipo, vou colocando louça nela. Deu um dia, encheu, eu abasteço. Pessoal, eu só vou pegar aqui, então, o sabão. O sabão do finish. O sabão do finish, ele vem dentro deste... Desse plastiquinho, como se fosse um sufilme, né? Como se fosse um PVC, que a gente embrulha as coisas pra pôr na geladeira. Só que eu notei que ele dissolve, né? Mas só que, às vezes, ainda acontece dele não dissolver o plástico e ficar aqui embaixo essa pedrinha ainda é quase inteira. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando do plastiquinho pra poder colocar aqui. Então, deixa eu só fazer isso pra poder colocar. Pessoal, na embalagem, eles falam que não é pra tirar do plastiquinho. Mas eu achei essa... Eu senti essa necessidade. Então, por isso que eu tirei. E ele fala bom, mas não é uma bola não, tá? É um pedacinho só de produto. Então, tá aqui. Aperta até estralar, como eu já tinha ensinado. Eu vou abrir pra conferir o... Eu vou abrir pra conferir o secrante. Eu vou abastecer, porque a última vez que eu abasteci, foi pra fazer o outro vídeo. Então, eu vou abastecer aqui. Ele ainda está cheio. Ele ainda está cheio. Só fechar. Pessoal, então, eu tô usando, dessa vez, o sabão do Finish. Tanto aqui o tablet, como o tablet, como o secante. E vou lavar a minha louça. Agora, vem os adendos que eu faço referente a essa lavadora, tá? Eu notei que ela é como qualquer outra lavadora. Sempre que termina de lavar, ela fica com água em cima das bordinhas das louças, tá? Mas isso já vem de outras lavadoras também, que tem essa mesma questão. E se você... Se ela terminou o ciclo... Se ela terminou o ciclo e você já abrir ela... Se você terminou o ciclo e já abrir ela... Ela... Lógico que ela vai estar com a louça ainda um pouco úmida. Então, interessante. Ela desligou. Espera um pouco. Deixa aquele vapor quente dentro dela secar toda a louça e evaporar. E aí... Depois... Você... E aí, depois, você... Tira a louça, né? Não sei se você for usar, mas é isso, tá? No meu ponto de vista, valeu muito a pena ter comprado. Até o momento, durante essa semana aí, me serviu bastante. Ela sai a louça limpinha, tá? Lógico que tem... Se você for lavar algo muito sujo, você vai ter que precisar passar novamente, mas... Foi o suficiente. E uma coisa que eu notei também, foi que... Aqui as funções... Ela demora, tá? Tipo assim, tem essa econômica, a econômica... Ela vai ficar batendo algumas vezes na função econômica ali, mas ela não vai ficar usando... Ela fica usando a mesma água, batendo, batendo, até lavar bem. Aqui deve levar em torno de uma hora e vinte, mais ou menos. Eu não cheguei a marcar muito bem, mas é mais de uma hora. E aqui tem os noventas minutos, que eu não bati nele ainda. Já vou apertar aqui pra ligar. Agora, tô marcando pra poder saber, mais ou menos, quanto tempo vai levar. Pessoal, voltando aqui, ela finalizou o serviço. Só que eu esperei todo o momento que eu comentei, que esperar ela não abrir assim que ela finaliza, né? Então, agora eu tô abrindo, após alguns... um pouco dela ter lavado, tá? Ela ainda está um pouco quente. Dá pra sentir um pouco ainda a louça quente, mas tudo limpinho, tá? Não... a panela, ela lava. Essa panela aqui eu tinha feito umas coisas que estavam grudadas. Tá tudo limpinho. Então, essa semana foi uma semana de experiência, de saber se realmente ela funciona ou não. E ela tem atendido. Uma coisa interessante, que se caso você coloque alguma coisa nova, com a temperatura d'água você consegue tirar depois, ó, a cola dos adesivos que vem na louça, tá? É... interessante não é você colocar com um papel, né, dentro. Eu tirei o papel e deixei só pra remover a cola. Tá tudo limpinho. Se inscreva no canal, já deixa o seu like e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos da lava-louça, tá bem? E os demais vídeos também que eu vou postando aqui no canal pra acrescentar no dia de vocês, tá bem? Até a próxima, pessoal, e um forte abraço! Drop it!